Fim de férias marcam o retorno à normalidade, e então o cachorro, que estava muito feliz e pleno com todos da família em casa, começa a experimentar sinais de ansiedade de separação. Você já passou por isso com seu cachorro? Muitos cães podem ter dificuldade em regressar a um estilo de vida em que passam mais tempo sozinhos em casa. A ansiedade de separação é um comportamento em que um cão fica excessivamente estressado e preocupado quando está longe de seus donos. E essa condição pode acontecer em qualquer momento em que o cão se sinta sozinho. Mesmo você estando em casa, mais afastado do seu cachorro, isso pode acontecer. Seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão. Se esse tema te interessou, se inscreva no canal, deixa aí sua curtida, seu comentário, suas dúvidas, porque os conteúdos aqui são para melhorar a qualidade de vida do nosso cachorro. Geralmente cães recém-chegados em casa experimentam esse comportamento principalmente à noite, momento em que se percebem sozinhos. O mais comum de acontecer é quando os donos precisam deixar o cachorro sozinho em casa. Você começa a perceber que algo está errado quando seu cachorro destrói coisas em casa como o sofá, cadeiras, pé de mesa, calçados, e isso nunca tinha acontecido antes. Agora vamos ver os sinais mais comuns de ansiedade de separação nos cães. O sinal mais claro que falei anteriormente é o comportamento destrutivo, choro excessivo e fazer as necessidades em lugares incomuns como dentro de casa, por exemplo. Sinais menos comuns podem ser percebidos como babar, tremer, andar de um lado para o outro, ter náuseas ou vômitos, se machucar de tanto se lamber e se morder. Esse último sintoma aconteceu com meu cachorro quando eu deixei ele em um hotel canino em uma viagem. Foi muito desagradável. Mesmo com tantos sinais, nem sempre é fácil do dono identificar se o cachorro só apresenta esses comportamentos quando ele está fora de casa. No entanto, alguns sinais podem persistir ou deixarem rastros, como almofadas rasgadas e calçados mordidos. E o comportamento de lamber as patas até ficarem vermelhas e doloridas podem persistir mesmo quando o dono está perto. Na dúvida do que realmente está acontecendo, observe de perto o comportamento do seu cão antes e depois de deixá-lo. Ele já vai ficando agitado ou super excitado quando você está prestes a sair. Ele continua tentando te acompanhar ou começa a ofegar ou a andar excessivamente? Ou já manifesta alguns dos sintomas de ansiedade de separação listados acima? Mesmo que esses comportamentos pareçam mais leves enquanto você está em casa, vale a pena estar atento a eles, pois podem se tornar mais pronunciados quando você sair. Diante disso, como você pode ajudar o seu cão em casa com ansiedade de separação? No caso do seu cão começar a mostrar comportamentos ansiosos antes de você sair, pode ser porque ele já conhece as ações da sua partida. Por exemplo, trocar de roupa, trocar de calçado, pegar as chaves e pegar a bolsa. Você pode evitar isso associando essas ações à sua não saída de casa. Experimente pegar a bolsa e as chaves e sentar no sofá, ou trocar de roupa e sentar à mesa para almoçar. É claro que esse treinamento vai demandar tempo. Talvez você queira pegar uns dias de férias para testar isso com seu cão. É até bem divertido! Planeje saídas ou ausências graduais. Comece ficando em outro cômodo longe dos olhos do seu cachorro e diga a ele para ficar atrás da porta. E então aumentar lentamente o tempo que você deixa seu cão sozinho e a distância que você se afasta dele, por exemplo, progredindo gradualmente para caminhar até o comércio mais próximo, a banca de jornal da esquina. Isso ajudará seu cão a se acostumar com o fato de você deixá-lo e também aumentará sua tolerância a isso. De um modo geral, cães não ficam bem se passarem muitas horas sozinhos. Os filhotes não devem ser deixados sozinhos por mais de duas horas e cães adultos por mais de seis horas. Adotar cães é maravilhoso, mas precisamos pensar em todas as variáveis, até para poupar sofrimentos futuros para eles.